Oi Virginianos, vamos lá pra leitura bônus de vocês, é pra quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Virgem Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal, vamos começando logo, tá? Lembrando que é uma leitura bônus A leitura, outra leitura que a semanal tá sendo lançada hoje também, tá? Que é normal Então hoje estão sendo lançados dois vídeos de Virgem, esse aqui, que é o bônus E o semanal, que é aquele normal, tá? Quando acabar esse aqui, vai lá na primeira página pra ver o outro do canal, tá gente? Isso aqui é um alerta pros próximos dias, o que a gente tem pra falar pra você pra alertar, tá? Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo, lembrando que às vezes pode sim, não sei pra você Tá? Porque não vai ressoar toda semana, tá, Virgem? Vê os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus, Júpiter e meio do céu Tem que fazer o mapa astral pra saber Em todo vídeo eu deixo na descrição um link pra vocês fazerem o mapa astral, tá? Vamos lá O Carta do Corvo O Carta do Corvo O Carta do Fox Fox não, Wolf Carta da Águia Carta do Unicórnio Carta do Unicórnio O que que esse Corvo tá com o Lobo? Hum, tá Tô sentindo que o Universo vai botar na tua energia, ouvir, Jáguia Tá Boa Amiga de fogo Nossa Beleza O Universo vai botar na tua energia, virgem, uma pessoa mandada por eles Uma pessoa mandada por eles pra te ajudar em alguma situação na tua vida aí É muito forte se é uma mulher por causa do povo Pra maioria de vocês é uma mulher, pode ser um homem Tá Como se fosse uma ajuda de vida no plano físico pra resolver alguma questão na tua vida aí Pode ser questão de filho, tá? Então aqui pode ser uma advogada, uma boa advogada, um bom advogado Pode ser um psicólogo, uma psicóloga Pode ser até uma pessoa que trabalha com espiritualidade Essa carta fala disso também Pra te orientar de uma forma muito Muito orientada por eles, digamos assim, entendeu? Essa carta também fala de inocência Então aqui uma ajuda divina no plano físico O Universo vai te dar essa parceria aqui Essa ajuda por intermédio de alguém no plano físico Mandado por eles Orientado por eles, assim Tá Por merecimento teu Eles querem que você resolva essa questão da tua vida aí Tá Seja ela qual for Tem uma coisa meio pesada aqui Tem o diabo aqui Tá bom? Hold the curse Fala de você defender teu espaço Vamos lá ver com o secret traveler Companheiros viajantes, né? Você é o líder para outras pessoas Um líder sábio Aqui é uma pessoa muito... Tive que ir lá atender a porta É uma pessoa líder aqui Um líder sábio É uma pessoa que vai te levar Para o melhor caminho Mandado por eles É como se o Universo Criasse uma condição Para essa pessoa estar na tua vida Entrar na sua vida Num determinado momento Para te ajudar Sábio Uma pessoa muito sábia Vá devagar Pegue tempo Tá Vamos ver aqui com... É um merecimento teu Tá Também O... O virgem A papisa invertida Coisa estranha Papisa invertida Alguma coisa vai ser descoberta aqui Vai ter alguma coisa Que vai ser descoberta aqui Vívia Que vai fazer você precisar De uma ajuda Para resolver Aqui pode ser Cor de justiça Alguma coisa assim Tá Papisa invertida Pode ser Mas alguma coisa Sendo descoberta Estava oculta O mundo Ah, muita carta Manda uma carta só No universo O carro progresso O que mais? A imperatriz Com a roda da fortuna Muito forte Se é uma mulher Tá Muito forte Se é uma mulher Que vai te ajudar Mas pode ser um homem A força com o mundo É uma situação Que você precisa finalizar Que vai... Você vai descobrir Alguma coisa aqui Virgem Que vai fazer Você finalizar Alguma situação Mas você vai precisar De uma ajuda Tá Oito de ouro A carta do investimento Do trabalho Né Carro Nove de espada Cor de copa Uma situação Que vai te trazer Muita dor de cabeça Muita dor de cabeça Uma situação Estressante Que você vai querer Embora Mas vai te dar Trabalho Entendeu? Essa pessoa Vai te orientar Da melhor forma A lua Aqui O que mais? Cavaleiro de pau Fácil de julgar Para o novo A pessoa nova Na pessoa Ou já está Na tua vida Já Tá De repente já Entrou na tua vida Três de paus Com sete de paus É Tem alguma pessoa O três de paus Eu estou sentindo Que vai ter alguma Pessoa que você Está lidando Que não quer Que você Faça alguma coisa Essa pessoa Vai vir Para te ajudar Para você finalizar Uma situação Que tem alguém Impedindo Ou começar Uma situação Que alguém Está impedindo Aí tem uma Terceira energia Aqui Tem alguma coisa Para você resolver Com alguma pessoa Que você vai precisar De uma ajuda Desse viado divino Entendeu? E essa pessoa Vai te defender O sete paus Faz de defensiva Cinco de paus Faz de briga Tá vendo? Briga com alguém Você vai descobrir Alguma coisa De alguém Que você vai ter Que entrar na justiça Que eu estou sentindo Ou vai resolver Na justiça Seja lá o que for E você vai precisar De uma pessoa Que te oriente bem nisso Ou é uma situação Que você vai fazer Que você vai precisar De um psicólogo Muito bom Depende Eu vou terminar Um casamento Meu filho Vai entrar Préstimo Estar em depressão Porque eu não aceito Um psicólogo Muito bom Que não vai estar Voltando na tua vida Para te ajudar Nesse teu filho Entendeu? Mais uma aqui A morte Finalizações É uma finalização Que você vai ter Na vida De uma parceria Você vai finalizar Uma parceria Que um casamento Alguma parceria De trabalho E vai precisar De ajuda De alguém Eu estou sentindo Coisa assim De psicólogo Divogado Uma coisa assim Que eu estou sentindo Ou uma pessoa Que trabalha Com espiritualidade E de repente Vai te dando Um caminho também Muito amplo Tá? Roda da fortuna Com a imperatriz Aqui é uma coisa Destinada A coisa de uma mulher Na tua vida Aqui Pode ser um homem Que vai ser essa ajuda Tá? Esse é o sozinho Seis de ouro Com dez de copas Seis de ouro Faz partilha de bens Também Divisão de dinheiro O dez de copas É Fala de uma completude Emocional O mundo é uma finalização De um ciclo Essa pessoa vai te ajudar Pode ser um homem Também que vai te ajudar Tá? De repente você Essa pessoa aqui Pode ser uma mulher também É uma energia de mãe Se tem alguma coisa A ver com Com justiça Com filho Seja lá o que for Tá? Essa pessoa Pra ser enviada É uma pessoa Maravilhosa Gente, hein? Maravilhosa Maravilhosa Sábia Se a pessoa Algum de vocês Já foi enviado Já tá lidando Com essa pessoa Já Fagem de copas Tem criança No meio Algum de vocês Tem criança No meio Tem coisa a ver Com criança Você vai dar Problema de partilha Guarda de filho Às vezes Não é nenhuma questão Estou se separando De alguém E preciso Não Às vezes é uma coisa assim Uma coisa até assim Você tá casada bem Ou casado bem Com alguém E tem um filho teu Que sofreu uma injustiça Em algum lugar Numa escola Um bullying Algum de vocês é isso O que eu tô colocando aqui? Um bullying Tá sofrendo um bullying aqui Entendeu? Aí você vai Como é que prova isso? Valer a injustiça Algum de vocês Não é nada assim Resolver com outro par Não Não dá exemplo Tem criança Aqui no meio Algum de vocês Tá Estou assistindo Muita coisa De justiça Envolvida Seja o que for Dois de copas Com nove de copas Tem uma parceria É uma parceria de sucesso Você é essa pessoa Que vai O universo vai mandar Uma parceria de sucesso Algum de vocês Vão até ficar amigos Dessa pessoa Tá Ser de pau É uma pessoa de sucesso É uma pessoa que Algum de vocês Vai ser uma pessoa pública É uma pessoa que Pública Tá Uma pessoa de muita confiança Você pode confiar De olhos fechados Muito É uma pessoa cheia De índole aqui Uma ótima índole Mais uma aqui Que eu vou pra força A pessoa Isso é capaz de vitória Também vitória Vai ter uma vitória Com essa pessoa Muito boa Carreira de copas Força Aqui é uma ajuda Divina Assim Gente Eu tô assistindo Muito foco De filho A cara também Fala de filho Algum de vocês Se seu filho Foi justiçado Em alguma empresa Em algum lugar Você vai entrar Na justiça Força Guarda de filho também Como eu falei Três de espada Par de ouro Peratriz Gente É muito forte Essa mulher Tá Nove de ouro Vai te trazer Independência Vai te orientar Da melhor forma De trazer uma independência Algum de vocês Pode ser uma causa Trabalhista Tá Essa cara também Fala de inocência Da tua parte Algum de vocês É uma causa Trabalhista Não tem nada a ver Com filho Com criança Não Isso aqui Pode simbolizar Você sendo Inocente Na situação Tá A gente De espada Também pode simbolizar O membro da corte Tá Pra finalizar O tarot A estrela Seu sozinha É uma ajuda Do universo Uma ajuda Divina Aqui Dez de Espada Com as de Copa Vai vir um novo Início De muito amor Muita paz Na sua vida O Imperador Aqui Você tomando As réges Da sua vida De volta Nossa Sabe Tomando as réges Da sua vida De volta Fim de um ciclo Doloroso Aqui Tá Algo de vocês É trabalho Também Ó Trabalho De novo A criança Aqui É Vamos ver Esse aqui É um mestre divino O que a gente tem Abraça Abraça seu poder Lidando com medo Para Alguma coisa Abraça seu poder Eu não tô afim de traduzir Depois eu vou traduzir Esse oráculo todo Siga seu coração A verdade prevalece A verdade prevalece A verdade vai aparecer Tá vendo É Aprendizados interiores Então aqui é uma pessoa Iluminada Que vai te Vai só botar na tua vida Vai te mostrar O melhor caminho Para você resolver Um grande problema Na tua vida Tá bom Algum de vocês Já está na tua vida Tá virgem Tá Isso aqui é um merecimento Teu também Uma ajuda divina Para o merecimento Tá bom Deixe nos comentários A situação de vocês Veja o outro vídeo De vídeos que vai ser lançado Hoje Que é um vídeo Da semanal Tá E essa semana Gente Eu não sei se eu faço Live na quinta Ou na sexta-feira Eu ainda tô vendo Tá Talvez tenha uma mudança De vídeos também Eu não sei Porque eu vou ter que sair Na quarta-feira Hoje Hoje Enfim Eu vou deixando Vocês cientes Ali na aba de comunidade Tá bom Então é isso gente Beijinho